Evil Boss Evil Boss Evil Boss Evil Boss Marengu telah kembali, kembali padamu kasih Setelah lama, ditinggal pergi, pwajar ke pagodai Lama sudah ku menanti, menanti memadukasi Panu rasanya, rindu di hati Oh, tiada terkira, rindu segala-galanya 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não